...que aconteceu aqui em Esmeraldas, na região metropolitana da capital. Você não vai acreditar o motivo de tudo isso, gente. Quem vai contar pra gente agora é o Wagner de Oliveira. Vem comigo. Parece filme, parece novela, mas é a mais pura verdade e aconteceu aqui em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com informações da polícia, Fábio Nunes de Souza, de 38 anos, passava por essa rua. Parou a moto exatamente aqui nesse local onde estamos, porque viu a ex-esposa que mora numa casa aqui na rua colocando lixo. O rapaz disse aos policiais que não gostou da roupa que a ex-esposa estava vestindo. Então desceu da moto e foi tomar satisfação. Fábio acabou agredindo a ex-esposa. Lembra da moto que eu falei no início? Pois é, a moto estava estacionada exatamente aqui. O motorista de ônibus da linha Floresta Encantada São Pedro chegou aqui, viu a moto estacionada e começou a buzinar. O Fábio, então, veio até aqui, subiu no ônibus e começou a agredir o motorista. Ele começou a agredir o motorista, quebrou os vidros da frente, e aí pegou o ônibus e saiu o ônibus e bateu o ônibus. O homem dirigiu o coletivo por aproximadamente um quilômetro, até bater em outro ônibus que estava parado. Na verdade, ele nunca me agrediu, sabe? Ele ficava estressado e tal, mas eu consegui me desviar dele. Mas dessa vez, foi uma coisa assim que não teve como, eu tive que me denunciar a ele, né? Pois é, mas vamos deixar bem claro para vocês aqui. A lei Maria da Penha, desculpa, Miltinho, deixa eu vir para cá. A lei Maria da Penha, ela é muito clara. A agressão, ela não tem que ser física para que haja, obviamente, a punição. Basta que haja a coerção, a maldade emocional. Você sabe que a pessoa luta contra a balança, chega em casa e chama ela de gorda. Isso é crime. Isso é crime. Você chama ela de feia, isso é crime. Gente, tem uma frase que eu uso muito no meu dia a dia, que eu deixo muito claro. Se não dá mais para continuar juntos, nós precisamos fazer com que cada um siga o seu caminho da maneira mais segura possível, né? Não é assim com essa, ah, eu surtei, agora virou moda o cara falar que surtou. É, virou moda agora uma brincadeira dessa. Vamos fazer o seguinte, deixa eu buscar a minha minerada toda para mim agora, porque agora está na hora do Estado todo chegar para cá. Então eu faço o seguinte, ó.